E aí pessoal, muito bom dia! Tudo bem? Por aqui tá tudo certo, bem tranquilo. Hoje estou aqui no continente. Continente? Sim! Na parte continente de Florianópolis, ilha de Santa Catarina, ou dos manezinhos, assim como eu. Muitos são manezinhos da ilha. Já tem um vídeo disponível no canal, comentando sobre essa belezura. Mas, hoje, depois de uma longa data, eu vim aqui exclusivamente gravar. Para você, como é possível passar a pé pela ponte Terrivo Campos. Pode? Acompanhe. Assista até o final. E você vai ver que tudo é possível. Essa aqui é a avenida principal do bairro Coqueiros. Aqui, deixa eu só sair aqui da parte das bikes. Esse vídeo, ele vai ser um pouquinho grande, tá pessoal? Mas, você que gosta de fazer caminhada, até o ciclismo, você pode acessar a P-Drivo. Então, é aqui a avenida principal, que vem do bairro Coqueiros. Você que vem aí pela BR-282, a mais chamada, né? Mais conhecida como Via Expressa. Você vem pedalando ou caminhando. Eu sempre sou daquele que a segurança é muito importante, tá pessoal? Então, para a sua segurança, sempre atravesse na faixa de pedestre. Não faça loucura, tá? Tá com 29 graus hoje. O sol hoje, ele veio para rachar. Muito quente. Então, o que que acontece? Você está vendo o muro amarelo aqui do outro lado da rua? Aqui fica a central da guarda municipal. Tá. Então, você vem aqui, ó. Essa ruazinha aqui. Lá no final, os carros passando, é a Via Expressa. Você vem por ali. Você vai atravessar a faixa de pedestre com segurança. E você vai comigo. Que vamos fazer a travessia da ponte. Você já fez? Sim. De bike. É bem provável que eu não tenho mais nada salvo de imagens, fotos da minha travessia. Estamos no continente. Ao decorrer do vídeo aí, ele vai ser um pouquinho acelerado. Porque são aproximadamente 1.300 metros que eu vou caminhar e vou retornar pelo mesmo lugar. Aonde que isso vai levar você? Ele vai levar você do lado do terminal rodoviário Rita Maria. Eu deixei meu automóvel ali no parque, coqueiros. Ou praça. Aqui é o Instituto Federal de Santa Catarina, tá pessoal? O IFSC. O Instituto Federal de Santa Catarina. Veja. O Bahia Builder. O Bahia Builder. Eu preciso didn'tăng lhe berço. Hoje eu vou retornar as passas do golfei Arrow. I já estou metido com carroso da minha carreira. Já estava presente com Arledonviatori. A passarela aqui da Ponte Pedro Ívio Campos, ela tava fechada pra revitalização, tá? Então, a minha vontade era de ter gravado esse vídeo há um bom tempo. Até teve pessoas aí que pediu, né, pra gravar no canal. A gente não conseguiu gravar, porque tava fechado. Foi entregue faz uma semana, tá? Só que tem vândalos. E, então eu não sei como é que tá a situação, tá, pessoal? Pelo que foi noticiado aí nos últimos dias, já teve problema de furto, de iluminação. Realmente temos esse problema na sociedade, né? Mas, espere que um dia isso mude. É uma coisa que é bacana, você vê aqui, ó. A polícia ambiental fica aqui, tá? Vem do ladinho aqui do mar, pra lancha, né? Ah, tem a lancha deles, ó. Aquela branquinha lá é deles. A faixa de pedestre chegou lá pra trás. Vou atravessar aqui. O certo seria ter atravessado lá no final, tá, pessoal? Lá, lá em cima é a faixa de pedestre, ó. Mas eu vim gravando e não me dei conta. Lá, lá em cima é a faixa de pedestre, ó. Aí você vai dizer assim, Sandro, tem três pontes, né? Sim, pessoal, tem três pontes, tá? A Pedro Ivo, a Colombo Sales e a Ircílio Luz. A Colombo Sales não foi feito passarela pra pedestre, tá? Pô, mas aí você perdeu... Perdeu o acesso de uma das pontes. Não, pessoal, não foi perdido, tá? O porquê que não foi perdido? Por uma coisa bem simples e lógica, no bom sentido, tá? Que uma ponte ficou somente um lado, tá? Pra travessia, pra ter mais facilidade do controle. E a outra ponte ficou pra passar a parte elétrica e água. Ó, ali em cima é a cabeceira da ponte, tá, pessoal? Então, ali não tem como você passar de bicicleta, então... Faz aquele trajetinho ali que eu postei pra você ali, tá? Aqui tá tudo certo. Tudo na paz. Ó. Aqui por baixo. Até vou dar um giro pra você aqui. Pra você ver como é que é a estrutura da ponte por baixo aqui, ó. É só fazer manutenção aqui, ó. Ó, lá também tem tubulação. Não dá pra ver muito bem. Achei tubulação. Aqui tem a tubulação da água, ó. Tá, nas duas pontas tem. Aqui seria a outra passarela. Tá fechada. Ali nem tem, ó. Você pode ver que nem tem. Não chega até aqui, ó. Só tem um pedaço ali, depois o outro pedaço lá na frente. Tá? O pessoal ainda tá trabalhando. Ó. Eu não sei se eles vão liberar esse lago, mas a gente ouviu na notícia que não ia ser liberado. Esse pedaço aqui ia ser fechado. Tá? Mas tão mexendo. Se é pra revitalizar, é pra revitalizar tudo, né? Não meia sol. Ainda bem que aqui embaixo tem um arzinho fresco. Ó, o pessoal já vai fazer aí, ó. O trajeto de bike. Já vamos acompanhar. É, vai dar 1.252 metros. 1 quilômetro e 252 metros. Não tem problema, pessoal. Eu só não vou no vermelho, com o vermelho pra bicicleta. O pessoal já vem aí atrás. Tá? Aqui é bem provável que já se foi o refletor, tá? Mas você sabe por que que tem isso, né? Porque tem alguém que compra. Se deram uma pausa lá atrás. Vou mostrar pra você, então, aqui, o canteiro de obra. Que é uma briga também, tá? Porque eles sempre vêm e fazem as obras e deixam assim. Deixam ali, ó. As placas largadas. Caindo. Lá na frente também. Aquilo lá é pras pontes, pra poder ajudar, tá? Na manutenção das pontes. Então, bora lá. Lá no final. Vamos ver se eu consigo puxar no zoom aqui. Lá no final, pessoal, ó. É o aeroporto, tá? Lá no final. É o aeroporto. Mas eu tô aqui pra poder mostrar pra você o mar, tá? Mas tô atento o que tá acontecendo aí na volta. Ó, a pichação ainda não teve. Graças a Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto